Daniel, como é que foi para o médico virar paciente? Essa é uma ótima pergunta. Eu sou uma pessoa, nesse sentido, muito bem resolvida. Muito bem resolvida. Eu herdei isso do meu pai. Meu pai era uma pessoa muito bem resolvida. Ele sempre dizia assim, olha, algum dia eu vou morrer. Ele não tinha medo. E eu herdei mais ou menos isso. Não é que eu não tenha medo. Na verdade, eu não gostaria. Mas eu recebi, fiquei nervoso, fiquei ansioso. Não perdi um minuto de sono. Não passei uma noite em claro. Minha família testemunha, eu não fiquei triste, deprimido. Também não fiquei over. Ou seja, não estava compensando. Eu falei, olha, vai se fazer o que tem que se fazer. O prognóstico, graças a Deus, hoje em dia, do tumor de próstata, é razoavelmente bom, mesmo nas minhas circunstâncias, se comparado com outros. E o tratamento em si, hoje, tem condições de fazer um tratamento razoavelmente pouco invasivo. Então, poxa, se eu começar a me queixar, não faz sentido. Mas eu sempre levei na boa e provavelmente porque tem uma coisa muito importante. Eu nunca senti nada. Eu nunca... A minha metástase óssea foi achada de exame. Eu não tinha dor na costela, eu não tinha dor na vértebra, eu não tinha dor no fêmur. Até hoje, eu te digo que eu acordo pra fazer xixi de noite uma vez à noite e às vezes, nem sempre. Também não tinha esse sinal. Não, porque minha próstata não é grande. Então, isso ajuda, né? Isso ajuda a... Eu me baseio tudo nos meus exames. Então, tá bom. Tá indo bem. E agora, como médico, eu sei que um dia vai... Isso não é eterno. Só que realmente, ninguém sabe se vai ser mais um ano ou se vão ser mais cinco, seis anos. E até lá, a gente torce que já tenha... Outra coisa. Outras coisas, né? Já tem, na verdade, né? Já tem outras coisas, tá? Então, vamos em frente. Vamos em frente. Tchau, tchau.